Garanta muito tempo? Você tá ouvindo de busca de planetas parecido com o nosso planeta Terra Pra gente possamos migrar ou se alguma coisa acontecer com o nosso planeta Terra E também de busca de vida extraterrestre No vídeo de hoje você vai conhecer um planeta bem parecido com a Terra Ou outra pessoa chama até o irmão gêmeo da Terra Conheça agora o planeta Kepler 452b Antes de falar sobre o planeta, o Kepler 452b Vamos falar como ele foi descoberto O planeta foi descoberto no ano de 2015 Pela sonda Kepler da NASA Kepler tem uma missão para encontrar um planeta com características habitáveis Fora do nosso sistema solar O Kepler encontrou Foi A sonda Kepler foi responsável pela descoberta de 2720 exoplaneta E um deles chamou muita atenção Trata-se o Kepler 452b Ele é um exoplaneta Ou seja, um planeta que orbita uma outra estrela Que não seja o nosso Sol Que orbita uma outra estrela de um outro sistema planetário Ganhou o nome de Kepler 452b Do nome da sonda Que a sonda encontrou As características desse planeta São bem semelhantes com o nosso planeta Terra Entretanto, o Kepler 452b Ele é 60% maior que o nosso planeta Terra 5 vezes mais pesado Também em bilhões de anos mais velho Ele fica localizado dentro da zona habitável Habitável da sua estrela A zona que permite ter água na superfície E esteja no estado líquido da água Por mais velho, os cientistas acreditam-se em sua estrela Ele se expandirá antes de Já engolir o Kepler 452b Que vai ser mais cedo do que o nosso Sol Vai engolir a Terra Porém, deve demorar muito tempo Para isso acontecer Que possibilita ao Kepler 452b A zona habitável Que seja a possibilidade De pessoas migrarem nesse planeta A primeira coisa que pode pedir nesse planeta É o que aconteça Da distância A distância da Terra Com condições Com condições atuais Levaria 25 milhões de anos Para a viagem seja concluída O que para nós seria impossível Pelo menos por enquanto Como todos os astrônomos Segue estudando esse planeta Para fazer mapas primitivas dele E atipular a superfície dele Que a gente veríamos Cata de desembarcar lá Algum dia, né? Acredita-se nesse planeta De uma alta atividade vulcânica Sendo rochoso dominante E a gravidade por lá É duas vezes mais forte A gravidade da Terra E não seria nada fácil de adaptar Porém, caso seja Seja habitável um dia As primeiras gerações Sentirem essa forte gravidade Essa dificuldade As próximas Ia sentir nenhum desconforto Se alguém morar lá, né? O ano do planeta Kepler 452b É bem semelhante ao nosso O planeta Terra Leva 365 dias Para fazer um ano, né? O Kepler 452b Dura 385 dias Em um ano Apenas 20 dias a mais Do que o da Terra A mudança de temperatura Nas estações É um ponto bem importante Para ser observada Em questão de sobrevivência Nesse planeta Estima-se na questão Da sua superfície A temperatura em torno A temperatura nesse planeta É em torno de 2 graus Celsius É ainda um pouco frio, né? Não é ainda a confirmação Em a vida Em Kepler 452b Porém Ele tem 20% de apetição 53% de apetição Da Terra Para ter vegetação E esse planeta 94% Por que é Francamente mais apto Para ter vegetações Do que a Terra De comparação Enquanto o mundo Espera com novas notícias Do planeta Kepler 452b Você pode até imaginar Qual é a condição de vida Em Kepler 452b Viaje mentalmente Será que esse planeta É bom para ter vida Como nós, seres humanos? Me falem nos comentários Se gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não esqueça de um vídeo De um novo canal E notificações Se for novo Seja muito bem-vindo Que não é só um curioso Tchau Falou E fui Tchau pessoal